Nossa que bumbum fantástico Novinha seu bumbum é masco Nossa que bumbum fantástico Novinha seu bumbum é masco Senta na picadura, ela sobe, ela desce Igual, 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 pula, pula Ela sobe, ela mexe, trava e segura Igual pula, pula, igual, pula, pula As novinha de hoje, elas são profissionais Tarraca bunda na pica, ela senta, capa, senta, capa Senta, capa, senta, capa, senta, capa Senta pra mim Lá vinha visitando Lá vinha visitando Lá vinha visitando Lá vinha visitando Ná vinha visitando Senta na pica dura, ela sobe, ela desce Igual, 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 pula, pula Ela sobe, ela mexe, trabalha e se pula Igual pula, pula, igual, pula, pula As novinhas de hoje, elas são profissionais Tarraca bunda na pica, ela senta, capa, senta, capa Senta, capa, senta, capa, senta, capa, senta, capa Senta pra mim, senta, capa, senta, capa Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado